Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente, neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente apresentando... Cinco e trinta e cinco, programa ecumênico. Cinco e quarenta, telecurso profissionalizante. Cinco e cinquenta e cinco, telecurso dois mil. Seis e vinte e cinco, Globo Rural. Seis e quarenta e cinco, Bom Dia São Paulo. Sete e quinze, Bom Dia Brasil. Oito e cinco, Bambu Luar. Meio dia, fronteira notícias primeira edição. Dez para uma, Globo Esporte. Uma e vinte, Jornal Hoje. Dez para as duas, Video Show. Duas e meia, vale a pena ver de novo, Rock Santeiro. Dez para as quatro, Sessão da Tarde. Guerreiros da Virtude. Quinze para seis, Malhação. Seis e quinze, O Cravo e a Rosa. Sete horas, fronteira notícias segunda edição. Sete e vinte, Uga Uga. Oito e quinze, Jornal Nacional. Nove horas, Laços de Família. Dez horas, Tela Quente. O Professor Aloprado. Onze e quarenta e cinco, Jornal da Globo. Meia-noite e vinte, Programa do Jô. Uma e quarenta, Intercine. Três e vinte e cinco, Corujão. Seleção Natural. Cinco horas, Cyber Kids. O Cyber Labirinto. 草. Parágrafo 1 O mejorским. 2 movement as cinco, Tuちゃuviam o turma. Inإ难 sido. Execuciones. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.